e fala galera beleza como vocês estão chegando mais uma vez aí o canal hidraminer com aqueles vídeos top para vocês aí para ajudar no seu dia a dia na sua casa no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí antes de mais nada pessoal você que chegou agora no canal se inscreva no canal aperte o sininho das notificações deixe seu like e no final se você gostar compartilhe o vídeo para atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia beleza agora vamos para o vídeo nós vamos começar a restauração do ralo foi um ralo introduzido de forma errada tem muitas falhas nas laterais silicone PU cortaram essa base aqui ó não encaixou no cano ainda por cima tem cheiro de massa aqui para poder fazer a vedação mas não adianta porque silicone PU não dura né a água do banho ela vai corroendo e começa a infiltrar então vamos começar destruindo essa parte aqui retirando ele até ter acesso ao tubo do ralo bom aqui ó já tiramos o ralo tivemos que destruir ele ó cortar a boca do ralo do ralo né normalmente ele encaixa dentro do tubo cortaram e tivemos que destruir ele para poder retirar e chegar até a massa aqui onde foi mal colocada também olha os buracos aqui ó bom e agora tubulação limpa ralo limpo para poder introduzir o tubo prolongador foi uma coisa que não fizeram a introdução do tubo prolongador dentro do ralo original esse ralo está todo pintado de preto mas agora o tubo prolongador lá dentro dele a água quando cair ela vai direto para o ralo ela já não infiltra mais pelas laterais bom aqui o tubo prolongador já foi instalado agora o porta-crelha do ralo contra entra como uma luva tivemos que cortar com a maquita porque esse tipo de ralo contra ele é maior do que estava aqui que tinha aba interna agora ficou perfeito agora vamos fazer a impermeabilização de todo esse espaço aqui agora aqui ó já colocamos a argamassa misturada com o impermeabilizante e agora é a hora de fazer o chumbamento do ralo e agora aqui o ralo já foi chumbado agora é feito uma limpeza aqui na lateral aqui para introduzir o rejunte tá vendo a gente agora nas laterais a gente faz chumbamento até a argamassa sair para fora e depois a gente abre faz uma fissura no rejunte na lateral para que possa entrar o rejunte na cor do piso tá vendo a gente deixa uns dois milímetros aqui aqui e todo chumbado na parte de baixo fazer a limpeza aqui agora depois vem com o rejunte para se aproximar com a cor do piso agora finalizando o trabalho tubo promulgador ralo oculto impermeabilizado rejunte aproximada com a cor original agora é só colocar a tampinha e tá pronto bonitinho aqui pronto segui-se executado com sucesso e aí e aí e aí